Adolescentes são condenados a trabalhar em campos de concentração, com pena de trabalho forçado e até condenados à morte por assistirem doramas. É isso mesmo que vocês entenderam. Pode parecer bizarro, pode parecer uma coisa que não acontece no planeta Terra, mas isso está acontecendo nesse exato momento, num dos regimes mais exaltados por várias das esquerdas brasileiras, autoritárias que adoram utilizar a palavra democracia, adoram arrotar a democracia para lá, a democracia para cá, para perseguir os seus adversários políticos de maneira hipócrita, cínica, usam a palavra democracia justamente para sufocar a própria democracia, para deslegitimar, para destruir, para invalidar qualquer oposição, qualquer posição contrária às suas crenças ideológicas. Essas esquerdas idolatram e fazem inclusive sessões solenes em homenagem ao regime norte-coreano no Congresso Nacional e são levadas a sério pela imprensa, são levadas a sério pelo Judiciário, pelo Ministério Público, como se fossem jogadores democráticos como qualquer outro. Mas o fato é que essa, que é uma das piores ditaduras do mundo, uma das piores ditaduras em curso, sanguinária, que persegue, que mata, que tortura, que condena apenas de trabalho forçado, que fere todos os direitos humanos possíveis e imagináveis, mas que, de maneira a mostrar o quanto o Conselho de Direitos Humanos da ONU também é hipócrita, não é um dos regimes que mais possui condenações, possui moções de repúdio aprovadas pelas Nações Unidas. Pelo contrário, quando a gente para para comparar, Israel é disparado o país que mais recebe ataques por parte das Nações Unidas, da ONU, especialmente do Conselho de Direitos Humanos, em comparação com ditaduras do Estado de Israel. Vamos lembrar, é um Estado Democrático de Direito, que respeita direitos humanos, em que mulheres possuem direitos iguais a homens, em que gays possuem direitos iguais a héteros, em que há liberdade religiosa, porque você pode ser o que você quiser, você pode ser cristão, você pode ser muçulmano, você pode ser budista, não interessa a sua religião, ela vai ser tolerada. Mas este regime democrático possui mais moções de repúdio por parte, e mais condenações, né, condenações entre aspas, porque não se trata de um órgão judicial, por parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU, do que uma das piores ditaduras em curso, que é a ditadura da Coreia do Norte. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa bizarrice, logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, você compartilhar esse vídeo, e também lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, justamente contra essas esquerdas radicais, essa extrema esquerda que quer tomar conta, que quer tomar o poder, que quer invadir a cidade de São Paulo, nós precisamos colocar uma barreira contra essa invasão, e eu me proponho a ser essa barreira. Eu me proponho a ter propostas duras, de tolerância zero na segurança pública, que se o juiz de sujeito, eu já disse isso várias vezes, e repito, se um bandido apontar a arma para a cara de um cidadão, para a cara de um trabalhador na cidade de São Paulo, a ordem do prefeito vai ser matar, a ordem para a guarda municipal, que vai se transformar em polícia municipal, será de mandar o bandido para vala, em atuação do exercício regular da sua profissão, da sua função, em respeito ao código penal, e a legítima defesa de terceiro, que é prevista em lei, você pode e deve utilizar da força, para impedir uma agressão injusta, que esteja em curso, ou na iminência de acontecer, e é exatamente assim que as forças policiais precisam atuar, com o respaldo jurídico da prefeitura, com a defesa feita em juízo pela prefeitura, sem que o agente de segurança pública, seja obrigado a tirar do seu bolso, um centavo sequer, para pagar advogado, porque quem o defende no exercício da sua função pública, tem que ser o poder público, então se você quiser me ajudar, nessa empreitada, eu vou pedir para você se inscrever no projeto, aí muda São Paulo, me levar até o seu bairro, até a sua região, se inscreve, receba os nossos materiais, e ajude a compartilhar, e a espalhar, essa pré-candidatura, para a gente prosperar, muito bem, e notícia aqui da BBC, imagens raras da Coreia do Norte, mostram adolescentes, condenados a trabalhos forçados, por ver séries de TV sul-coreanas, entretenimento da Coreia do Sul, incluindo conteúdos de TV, é proibido na Coreia do Norte, e pode levar a pena de morte, mas você é a favor da pena de morte? do socialismo sim, imagens raras obtidas pela BBC, da Coreia do Sul, mostram a Coreia do Norte, sentenciando publicamente, dois adolescentes, há 12 anos, de trabalho árduo, por assistirem a K-dramas, são séries de televisão sul-coreana, os famosos doramas, que tem se tornado aí, cada vez mais populares, no Netflix, e em outras plataformas de streaming, imagine só, você viver numa ditadura, tão bizarra, mas tão bizarra, porque é uma ditadura, não é mais autoritária, é uma ditadura totalitária, aquela ditadura, que ela é o regime, o Estado, ele está de olhos em você, independentemente de qual esfera da sua vida, você esteja falando, ele está de olho em você, ele manda em você na sua profissão, ele manda em você na sua vida social, ele manda em você no seu tempo livre, no seu entretenimento, ele controla todos os aspectos da sua vida, vai se acostumando garoto, vai ser bem mais fácil, senão eu tenho uma covinha aconchegante, para você aqui, não é só uma ditadura, em que você não tem direitos políticos, você não possui, nenhum direito individual, nenhum direito social, você é basicamente, completamente anulado, completamente submisso ao regime, o regime autoritário, é aquele que, desrespeitando a democracia, dando um golpe de Estado, ele governa com mão de ferro, de maneira autoritária, de maneira arbitrária, mas, ele não está em todas as esferas, da sociedade, ele não está em todas as esferas, da economia, da sua vida pessoal, o totalitário não, ele controla a sua vida, de cabo a rabo, nasceu, foi para o caixão, o Estado totalitário, te controla, e decide o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você come, como você corta o seu cabelo, com quem você fala, com quem você se reúne, que tipo de série você assiste, é nesse nível de bizarrice, que é assustador, nós termos uma ditadura dessas, em pleno 2024, e ainda defensores, dessas ditaduras, que nunca vão viajar, e nunca querem morar lá, né, sempre defende a ditadura, o regime comunista, é maravilhoso, o pessoal que está lá, na Coreia do Norte, agora, eles, os comunistas, nunca passam férias, né, nos países comunistas, e nunca querem viver, nos países comunistas, mesmo porque, você tem essa completa contradição, hoje, da esquerda ser identitária, dizer, defender, instrumentalizar, mulheres, negros, grupos LGBT, vai tentar fazer passeata gay, na Coreia do Norte, vai tentar falar, de, de, de ideologia de gênero, vai tentar fazer, o que quer que ser, vai tentar, mulheres ter direito, sei lá, propriedade privada, né, na Coreia do Norte, ter suas coisas pessoais, a conquista do liberalismo, as mulheres terem, propriedade privada, há muito tempo, na Coreia do Norte, esse direito simplesmente não existe, né, vamos lá, as imagens, aparentemente gravadas em 2022, exibem dois rapazes, de 16 anos, algemados, diante de centenas de estudantes, em um estádio ao ar livre, né, esses espetáculos, de perseguição política, esses espetáculos, de, 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 de condenações, de julgamentos, são típicos, de ditaduras, né, são os famosos, show trials, né, aqueles julgamentos, feitos, transformados em espetáculos, para a ditadura, para mostrar que aqueles ali, são os exemplos, do que que acontece, quando você desrespeita o regime, coisa típica da União Soviética, né, coisa muito bem, ilustrada, em 1984, de George Orwell, então, você juntar, imagina, vala os alunos, colegas de sala, para ver, um moleque de 16 anos, sendo condenado a 12 anos, de trabalho forçado, trabalho escravo, porque assistiu uma série de TV, também mostra oficiais fardados, repreendendo garotos, por não refletirem, profundamente, sobre seus erros, o entretenimento sul-coreano, incluindo conteúdos de TV, é proibido na Coreia do Norte, apesar disso, alguns estão dispostos, a correr o risco, de punições severas, para acessar, os doramas, que tem uma enorme audiência global, imagens como essa, são raras, pois a Coreia do Norte, proíbe que fotos, vídeos, e outras evidências, da vida do país, vazem para o mundo exterior, o vídeo, foi fornecido à BBC, pelo Instituto de Desenvolvimento, Sul e Norte, uma instituição de pesquisa, que trabalha com desertores, do Norte, isso sugere, que as autoridades, estão sendo mais rigorosas, em relação a tais incidentes, o clipe, teria sido distribuído, na Coreia do Norte, para educação ideológica, e para alertar, os cidadãos, a não assistirem, a vídeos decadentes, o vídeo, inclui o narrador, repetindo a propaganda estatal, a cultura do regime, de marionetes decadentes, se espalhou, até mesmo, para os adolescentes, desavós, em uma aparente referência, à Coreia do Sul, eles têm apenas, 16 anos, mas arruinaram, o próprio futuro, acrescenta, os garotos, também foram identificados, pelos oficiais, gente, esse negócio é, bizarro, esse negócio assim, é assustador, é uma distopia, nossos jovens, que terão, a honra, de representar, na 74ª edição, dos Jogos Vorazes, é como se você, estivesse vivendo, de fato, num regime distópico, mesmo, é uma coisa, fora do real, surreal, de tão autoritária, é uma coisa, que não parece verdadeira, de tão totalitária, tão bizarra, que é, e você tem defensores abertos, dessas atrocidades aqui, aliás, pessoal, vou até falar, para quem no MBL, gosta de fazer vídeo, na rua, fazer Change My Mind, o Guto, né, o Arthur, que gosta de ir lá, questionar, ir na rua, falar, olha, você acha do regime norte-coreano, você é comunista, né, você gosta do regime norte-coreano, gosta do regime norte-coreano, norte-coreano, aí que você acha, de adolescente, ser condenado a trabalho forçado, por assistir Dorama, grande crime, de assistir Dorama, meu Deus do céu, meu Deus do céu, aqui, quem mata, quem rouba, quem estupra, não vai preso, na Coreia do Norte, só de assistir Dorama, você já vai preso. Mas você é a favor da pena de morte? No caso do socialismo, sim. Bizarro, assustador, e aqui você tem mais relatos, a reportagem vai além. Em 2020, Pyongyang, que é justamente a capital da Coreia do Norte, promulgou uma lei, tornando o ato de assistir ou distribuir entretenimento sul-coreano, passível de pena de morte, você pode morrer, porque você compartilhou um Dorama. Um desertor anteriormente contou à BBC que foi obrigado a testemunhar a execução de um homem de 22 anos a tiros. Ele disse que ele foi acusado de ouvir música sul-coreana e de ter compartilhado filmes do sul com um amigo. Ou seja, o cara ouviu um K-pop, pum, paredão, bala. Eu gostaria muito de perguntar pra gente o que é comunista. Você passa pano pro regime da Coreia do Norte? Do socialismo, sim. Porque ainda tem os dois tipos de comunista, né? Aquele cara que é escancarado mesmo, que é comunista, e eu defendo o regime da Coreia do Norte mesmo, e é isso, e tá certo, e só que quando confrontado com a realidade do regime, age com aquela dissonância cognitiva, né? Quando a realidade não bate com aquilo que você quer acreditar, e aí fala, não, não é bem assim, mas veja bem, é propaganda dos Estados Unidos, né? Isso não acontece, é mentira, manipulação, tá? O cara tenta arranjar uma desculpa pra forjar dentro da cabeça dele uma realidade paralela. Ou tem aquele outro comunista que fala, não, mas isso aí não é comunismo. Comunismo nunca existiu, nunca foi aplicado. Isso aí não é regime comunista, não. Se bobear, até o cara fala, não, é o capitalismo disfarçado, né? Então, tem até essas duas espécies. Se pegar o cara que defende Coreia do Norte mesmo, eu quero ver, pergunta o que você acha de pena de morte pra quem escuta K-pop. O cara vai achar que é piada. O cara vai achar que você tá em um programa de humor e tal. Você é comunista? Me diga. Você, comunista que me assiste aí pra ficar me enchendo o saco, vazando coisa pra imprensa, tirando de contexto pra tentar me atacar. O que você acha, você comunista que defende o regime norte-coreano, de pena de morte pra quem ouve K-pop? Pois é, artista que aqui fica mamando o Lei Rouanet, fica defendendo o comunismo sem nem saber o que o comunismo se trata, né? Na Coreia do Norte tava todo mundo indo pro paredão. Esse é o regime que vocês defendem. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.